Começando direto da rodoviária, a gente acabou de chegar aqui. Eu acho que o ônibus ia parar aqui na frente, mas ele parou ali em cima. Estão construindo algumas coisas por aqui, mexendo aqui em volta. Ai, eu nem acredito, eu nem acredito quanto tempo, quanto tempo que eu não venho aqui. Lá no feriado, pouquíssima gente. Ó, 7h18, a gente chegou aqui 7h12. Saímos de casa, eram umas 6h40, foi até rápido, né? Bem rápido, eu achava que demorava uma hora pra chegar aqui. Em minhas mãos, uma raspadinha que a Aguaia Branca fez pra entregar pros nossos passageiros, aonde vai ter um desconto aqui de 10% a 80%. Esse desconto você vai poder utilizar nas compras pelo site ou aplicativo da Aguaia Branca. Comprando pelo site, lembrando, ou pelo aplicativo, lembrando que a sua passagem chega no e-mail e você embarca já diretamente aqui no ônibus, apenas mostrando a passagem pelo próprio celular. Tá bom, pessoal? Isso é pra comodidade, facilidade e agilidade de todos. Muito obrigado pela atenção e tenham uma excelente viagem. Tchau. 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 Olá, Jéssica, Lilica. Cadê ela, Lilica? Mexe com ela, chama ela. Ela tá com um velo grosso. Você acha que é o seu neném, Jéssica? Não sou o neném, mais. Meu, você que é doida. Ela quase pegou uma lagartixa. Isso é terrível, Jéssica, não conhece. Ela tá com um velo bem grosso já, né? Tá tudo já, Falei, quando você vê, Jéssica. Você lembrou, né, essa cachorra? Lembrou mesmo, né? Tá vermoendo, meus Deus. A Jéssica, ela pegou, 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 pegou. Ele viu o cachorro. Jéssica, pega ele, levanta alto, deixa eu ver. Levanta a perna. Não, tô brincando com a Lilica. Ele tá papo aí. Ele tá papo aí. E aí, vai um pedaço, olha, tem que sair. Olha, deixa eu ver que a gente sair. E aí, vai um pedaço, olha, tem que sair. E aí, vai um pedaço. Ele tá papo aí. E aí, vai um pedaço. Tchau, tchau. Oi gente, como vocês viram aí, esse feriado eu resolvi dar uma saídinha, resolvi vir aqui pra Marilândia, onde eu tava há um ano, aqui filmando, né, banho de café, essas coisas assim. Eu tô bem no caminho das abelhas. Enfim, vim aqui, resolvi sair um pouquinho daquele fuzoe lá da velha, vim aqui me desestressar um pouco. Tô aqui curtindo, né, filmando pouca coisa, curtindo família, relíquia, essas coisas assim. Domingo eu tô de volta, hoje eu fui comprar passagem, comprei a última vaga que tinha no ônibus. Ano passado aqui tava muito, muito mais frio do que tá esse ano. Foi eu, se assou, se assou, se assou, tava escondido, ai, tava escondido, ai, deitou pra mim, janta vergonha. Ele tava escondido no meu seio. Não tem um bingo na pasta. Esse cachorro, esse cachorro. Ai, que coisa gostosa. Ai, que coisa... Não sei, peraí. Ih, tem que vergonha. Mamãe tá vindo. Cadê mamãe? 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 Irmãos amados, santificados, vivendo unidos, meus dois meninos, não mais temendo o bem-fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivendo perdido, mas sou velhido, no nome santo de Jesus. E nós somos conhecidos como servos de Deus, por quem ora exteriormente, porque nós viemos ao mundo, nós prestamos doutores a Deus, nós adoramos ao Senhor, a quarta, o domingo, estou falando de uma maneira exterior, quem olha bem, você vem na igreja nesses dias, quem orou, você passa na rua muito, você estava vindo na igreja hoje, mas de nada isso vale de mudar, se o nosso interior não estiver em ligação com Deus. As nossas práticas exteriores não vão ter validade, se o nosso interior não estiver com o mesmo pensamento. O tempo mudou. Beleza, não dá nem para ver o cruzeiro. Aqui acaba a energia tão fácil. Então, então, então. Não, então, não dá nem para ver o cruzeiro. O que vai acontecer agora? Vai. Vai, vai, vou. Depois que passei. Abre aí, para nós ver. Vira, eu acho que sim, eu sou abre, vira, três anos. É, carpaninha, branca. Uhul, tá muito bom. Só se eu vou lá perto da prefeitura Ligou pra mim? Ela vem rapidinho na rua Ela ligou pra mim Pega ela, Raíca Pega ela Nada a ver com isso Deixa quieto Pega ela O rabo que viu a banada A raica não se ilumina Ela me morde Quer ver? Pega ela 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 Lúcia Chuvinha bomba As pessoas que não concordavam com ele Nao concordavam com o fato de ele estar no meio do povo Comendo com pessoas que eram ditas De baixo escalão Eles não aceitavam Não, como é que este homem está comendo lampe com Este tipo de pecador que eles não aceitavam No fato de um rei No fato de uma pessoa tivesse uma pacающую de Patentes está lá, então por isso eles não acreditavam que Jesus era de fato Messias, porque eles esperavam Messias que ia chegar infante que ia chegar fazendo, que ia chegar isso que ia chegar aquilo, e por ironia a mensagem que eles colocam lá na cruz é justamente essa, é do reino judeu, olha ali o reino judeu não é esse o reino de vocês aí que agora está sendo humilhado, que agora está sendo cuspido na cara dele então eles vão trabalhar com essa ironia aí vem Jesus agora ressuscita e começa ali o ministério do cristianismo sendo pregado maravilhosamente, então enquanto ele esperava alguém que viria triunfante, Jesus ele veio manso e humilde como um cordeiro era do antigo testamento e eu vejo que além do fato de que esperava alguém que fosse se não a sombra já falou que ia ter de Patentes, também vai dar o menino e tentando o limite para que a razão de Deus possa ser levada se não a ser proteção e quando eu peço sobre o o fato de ser no dia de hoje claro que a gente tem conhecimento que a palavra fala que Jesus não vai voltar novamente contra o homem na terra ele só começou a volta mesmo mas aí eu estou falando quando eles esperavam eles não tinham nem esse conhecimento aí eles aguardavam que fosse grande que ele teve um limite que ele fosse pegar a nação de Israel e levar ela e aí vem Jesus com um dado segundo de um mentinho e aí eles ficam naquele momento até agora não mas depois que eles veem como ele falou que ele falou questionavam muitas vezes as pessoas que eles questionavam Jesus porque se assinavam eles estavam aprisionados tanto ao fato que eles acharam que por ser uma nação fazer a parte da promessa deles serem melhores que os outros que quando eles olhavam Deus quem eles consideravam inimigos pecadores e miseráveis eles não conseguiam aceitar porque eles tinham no seu entendimento que eles eram melhores do que eles depois de um feriado que a gente resolveu sair você foi pra onde? fui pra Piuma ele foi pra Piuma eu não fui eu fui pra Marilândia ai foi muito bom pra desestressar e voltamos com o carregamento de mel tem babosa ali ouro com natural o que que é isso? açúcar mascal açúcar mascal que é uma coisa boa show de bola tem outra coisa também ah o mais importante carne pra nós comer olha só tem nem vergonha na cara precisa de um carregamento de carne e de porco pra ser a nossa janta olha eu saí de Marilândia era meio dia meio dia chegamos agora seis e quinze por aí você saiu que horas? de Cone? eu saí de lá era três e quarenta cheguei na rodoviária hora de vitória cinco e vinte cinco e vinte né fiquei só vinte minutos esperando ele mais rápido lá pra baixo passou diretamente passou direto assim pela BR né então parou só na parou em alguns pontos poucos né é poucos pontos é melhor do que ir pela praia pela rodovia do sol pela praia você entra muito naqueles buracos ali né você entra dentro de Iriri Miaípe Miaípe aqueles lugarzinhos ali né agora pela BR-101 não é bem mais rápido com certeza com certeza eu gravei pouca coisa né porque o meu intuito lá era desestressar mas vamos ver se eu posso um pouquinho do que aconteceu tchau gatul gatul chico chico ligo ligo